E aí, trazendo hoje novamente Fantasy Raid, RPG, estilo Diablo, pra celular Então é isso aí, deixa o like, se inscreve aí, e bora jogar Essa fase aqui é bem diferentona, das anteriores Eita, o bicho me prendeu na teia aqui Sai fora, maluco Aí, vamos aqui pra frente, agora, mas tá soltando raio nos bichos Nossa, eu nem tava batendo, eu tava só olhando, mano Vamos descer a marretada aqui Tem umas pedras aqui também Pilha de pedras Agora o caminho é pra cá, cheio de fantasma Parecia que eu tinha bem mais poção lá, tá mostrando só duas ali, estranha Mas de boa, depois eu compro mais Tome, olha as aranhas aí E duas poção, não sei se vai dar não Será que eu vou ter que usar, né Vamos lá, Dead General Sasha Mas se os baús aqui tem que pagar pra abrir Ó, tem ouro dentro dessas coisas aqui, é bom quebrar então Filho de pedra Vamos tirando as pedras daqui e ver o que tem debaixo Quest item Olha aqui tem Goblins Desce raio neles E vamos aqui pra direita agora Toma, toma, toma Um dead human Um dead human Vamos aqui pra baixo Pegou aqui o item e acabou a fase, essa fase aqui foi bem fácil Vamos lá Não tem mais nada aqui Opa, tem um balzão aqui ó Ouro E um arco É, agora acabou, vambora Mission complete Level up Fantasy Raider Fantasy Raider Vamos ver esses itens que eu dropei se tem algum que presta ou não Vamos ver Tá, tá, tá Inventário Esses itens aqui tem que identificar eles velho Ou não Ou não Tá com uma interrogação mas Como será que identifica Upgrade Não Tá, aparentemente ele é pior do que o meu Aí tem esse aqui Que também é pior Pior E esse outro aqui também Será que é pior velho Será que essa arma aqui minha roxa né Aí não tem nem como essas aí disputar com ela Não tem nem como, então vou ter que vender esses itens tudo aí Vou vender aqui pro trader Ah, eu tenho duas poções só mesmo 34 é o É o valor Vende aqui o escudão Vende a armadura Vende aqui E E aí, o que que tem aqui Tem essa espada amarela bruta Mas é pior do que a roxa que eu tô Tá Vamos comprar mais poção aqui O ruim é que tem que comprar uma em uma aqui Estamos com 30 mil Deixa eu ver meu mago aqui como que ele tá também 25 mil pra upar ele Vamos upar Pro level 5 bichão Tem aqui as quests, as deles Vamos Vamos pra fase então Pera aí, tem recompensa ali parece You are ready Dá pra dar clan aqui ó Tá, tá, tá Dá pra pegar aqui Nossa, dá pra pegar um monte de coisa aqui Beleza, agora vamos jogar Fase Número 11 Final Request Ato 1 Quest 11 de 23 É, vamos lá Meu mago já quer ir na frente Depois ele morre a gente sabe porquê Olha uma bandeira Bandeira do império Aqui tem Bausar um monstro Vamos descendo Eita Chegou umas arpias aqui Tome uma retada Vamos aqui pra baixo agora Vamos aqui pra baixo agora Pra baixo Quanto bicho Quanto bicho Tome tudo isso não Mais uma bandeira Another flag Aqui já vai ter um lobo Vamos descer ele é marretado Pra ele ficar esperto Pegue aqui uma calça Pelo menos parecia ser uma calça Eita, vamos soltar mais skill aqui Pra dar aquela limpada E o maguinho só lá soltando os rider Vamos ver Outra bandeirinha Acho que é a terceira já Ou quarta Eita vindo uma rank de cara aqui Mission complete To achando estranho que nessas fases Não ta tendo boss E antes sempre tinha um boss ou outro Ele é sempre Tem um bauzinho no final né E vamos embora Bom então é isso Essa foi a game play de hoje Valeu falou e Até mais